Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam, há um lugar onde eu ouço o teu Espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra, esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina, há um lugar onde minha fé é fortalecida, há um lugar onde a paz e quem governa, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abordam, há um lugar onde o temor não me desce, Há um lugar onde a paz se perde e que se ganha, esse lugar é no Senhor Esse lugar é no Senhor Esse lugar é no Senhor O Senhor, esse lugar é do Senhor, esse lugar é do Senhor